A Bíblia não ordena, viu, deixa eu ver aqui, viu Alexandre, viu, é, querida, a Bíblia não ordena, a Bíblia não diz que a sua filha é pagã, não, pelo contrário, se é prometo a tocar, não, a Bíblia diz que a sua filha é a primeira a subir, porque não há paganismo nela, não há paganismo, e batismo não é para criança acreditar em ensinamento desse livro, Por que não? Porque batismo é remissão de pecado, o que que é isso? Eu pequei, comecei a pecar, comecei vários pecados, aceitei Jesus e Jesus Cristo apagou, então houve uma remissão dos meus pecados, aí a Bíblia diz que eu tenho que ser batizado, ok, eu me redimi daqueles pecados, mas ela não, ela nunca peguei com a inocência, se você botar um fogo aí na frente dela, ela vai pegar aquele sapo de cima, Então, batismo não tem validade bíblica para criança, mas esse ato aqui ó, Alexandre, esse ato aqui de apresentação é simples, mas tem base bíblica, porque o próprio Jesus foi levado para praticar isso, ele foi levado ao sacerdote como criança, E o sacerdote, ele enriqueu ao alto, apresentou a Deus, e dali para frente, Deus o que? Amém? Entendeu? Entendeu? Dever meu ensinar, dever de vocês é cumprido, ah, vamos supor que daqui um ano alguém chega para você, vamos batizar lá, vamos batizar ela, não pode? Por que não, pastor Paulo? Porque hoje você está assumindo o compromisso da sua esposa de apresentar a palavra, entendeu? Amém? E ela está atenta me ouvindo aqui, olha ela, levanta a mão para cá, ó, sacerdote pegou Jesus e Alexandre, levantou o alto e disse pai, a tia presente, E peço que o Senhor o abençoe, dê saúde, dê vida, e abençoe seu papai e sua mamãe, e que esta criança traga muita felicidade e alegria dentro do seu lar, no nome do pai, do filho e do Espírito de Deus, amém. Amém? Amém? Quem entendeu? É bem, por favor, bem que me desiste, não é? Bem que me desiste, bem que não me manda eu comprar 500 reais ou mil reais para fazer o partido de uma criança, Por um ato que não tem valor em Deus, o ato de apresentação é um ato que tem valor em Deus, amém. Para favorificar a Deus, aleluia, amém.